O que é isso? Ih, o cara crente que vai se dar bem, olha aí! Ô, Cristiano, tu é fulgada, meu. Olha! Sensacional! Bem bolada essa pegadinha, olha só. Vamos rir, vamos rir. Olha agora, olha agora! Sensacional! Obrigada, meu irmão. Bem bolada essa pegadinha, bem bolada. Vixe, estressado. Mas nem me ajudar a colocar a fantasia. Moço, moço, eu tô apertado. Você não quer segurar aqui pra mim um pouquinho? Segura aqui, por favor. Nossa, eu tô muito apertado. Ai, vamos rir, vamos rir! Enquanto você abre aqui, deixa eu deixar isso aqui. Isso. Ai, ajuda. Puxa aqui, olha. Isso. Você vai ver o que vai ver. Olha o que vai acontecer. Vai, agora segura aqui pra mim. algodão, cuidado com o meu algodão doce, hein? Ajuda aí, meu. Ai, deixa eu ter quatro. Três, três, três. Ah! Obrigada. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Obrigada, viu? Valeu. Valeu! Credo, para de ser mal-educado. Me dá a mão aqui. Volta aqui. Eu tô apertada pra fazer... Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Ai, falou. Falou, né? Ficou muito apertado. Tadinho, tá? Espero que tenha. Muito bem, olha. Lá vai ela. Lá vai ela. Lá vai ela. Que isso, cara? Valeu, brother. Valeu. Valeu. Ficou. Aê, brother. Valeu. Valeu. Ficou. Ficou. Ficou.